Você vai conhecer agora um professor aposentado que há 10 anos começou a frequentar leilões. O que era um hobby no começo virou um vício, hoje ele arremata até o que não precisa, bens inusitados como uma ambulância e ainda as lições aprendidas nos leilões por uma servidora pública. Cecília vai participar do segundo leilão da vida dela. Antes ela visita o depósito e anota tudo sobre os objetos reunidos em lotes. Tem muitas coisas interessantes, os preços também normalmente são muito bons. Venho, alguns itens me interessaram, mas tudo vai de acordo com os lances. Não pretendo dar lances muito mais altos do que aqueles valores que já estão pré-estabelecidos. Porque, como te falei, são itens usados. Então, tem um preço bom, mas se você for pensar que tem que mandar arrumar depois, não realmente não vale a pena. Fora o frete, que você tem uma poltrona, uma banheira, uma coisa que te interessa, você tem que pagar o frete. Então, tem que ponderar muito essa questão de valores, se realmente vale a pena. O artigo 53 da Lei 8.666, de 1993, dispõe sobre a ampla divulgação que deve ser dada aos leilões. A divulgação garante que pessoas como Cecília tomem conhecimento dos leilões. Nem sempre a participação em um leilão é uma boa experiência. Em um pregão de uma embaixada, a servidora pública viu os objetos, mas não ficou presa aos detalhes. E esse aí foi o problema. Tinham dois lotes parecidos, eu olhei os dois. E na hora do leilão, como você não está vendo o lote, o primeiro foi arrematado, o segundo foi o que eu arrematei. Só que nenhum dos dois lotes, por ter visto as cadeiras paradinhas e tal, a gente não reparou que os pés estavam quebrados. Quando eu vim buscar, realmente vi que os pés estavam quebrados. É, nada como um mau negócio para fazer com que o interessado em leilões fique mais esperto e se torne até um consultor cheio de dicas. Diz aí, Cecília. Quando você se interessar por um lote, sempre anote o número do lote, quais as condições, porque no dia do leilão é tudo muito corrido. Então, bote uma bolinha, um coraçãozinho, uma estrelinha, faça um código que você entenda que você realmente quer aquilo, porque você se interessa por muitas coisas, mas depois você tem que fazer as contas. Lembrando que tudo é pago à vista, né? E sempre visitar antes o leilão, não ficar só por foto, porque as fotos realmente não são fidedignas. Ali no mesmo lugar, a gente encontra o aposentado Elias Tomé, um profissional de leilões. Na verdade, um arrematante impulsivo. Às vezes eu adquiro peças aqui, né? E às vezes até dou. Já é um vício. Não é nem hobby, mas é um vício já. Elias recebe até a ajuda dos amigos que costumam avisar quando aparece um leilão que possa ser do interesse dele. O hábito nasceu da curiosidade de saber como funcionava um leilão. Em 10 anos, participou de 40 leilões. Já comprou de tudo e mais um pouco. É eletrodoméstico, é eletros, né? Veículos. Já arrematei dois veículos aqui, peças de informática. Nós ficamos curiosos em conhecer um pouco da vida deste cearense viciado em leilões. Ele nos convidou a mostrar o que já comprou dando lances. Arrematou este carro e hoje tem três. Arrematou as duas motos. A maior comprou sem ver. Era da Polícia Rodoviária Federal do Piauí. Comprou coisas que até têm utilidade em casa, mas a maior parte nem é usada. Câmeras fotográficas e filmadoras? Ele tem 50. Virou coleção. Arrematou até balança de precisão em um leilão da polícia. Quando a família descobre que Elias vai a mais um leilão, é um lamenta em couro. Já vai no leilão, já vai comprar mais coisas. Ele admite que faz maus negócios. Eu já comprei coisas que não compensou. Comprei coisas quebradas, que não funcionam. Comprei coisas que... A voltagem daqui não é compatível, né? E a gente acaba se dando mal às vezes nesses leilões. Que eles também não especificam que a voltagem é essa, que a voltagem é aquela. E lá vai um conselho de quem entende muito de leilões. O leilão, quem vai iniciar, tem que começar com coisas menores, de pouco valor. Para você ir se acostumando com a tensão que o leilão nos causa, né? E para ver... E ir se adaptando, né? A situação, que é uma coisa até estressante. Estar competindo com várias pessoas, às vezes centenas de pessoas, né? Elias nos mostra um desenho. Tem a ver com os pregões. E com a maior ambição do aposentado. Em dezembro do ano passado, ele arrematou por cerca de 12 mil reais, em um leilão do exército, esta ambulância. Eu sempre tive a ambição, a curiosidade de viajar. Por isso que eu tenho carro do Angan. Tenho duas Blazers, agora com uma ambulância para transformar no motorhome. Para viajar, passar uns seis, oito meses. Fora, vou aqui primeiro, vou para o Nordeste. Pegar o sul da Bahia aqui até Ceará, Piauí, Maranhão. E volto. E depois, a minha ambição cresce. Vou tentar ir para o Uruguai, Argentina, até Chile. E quando frequentar leilões, pode ser um negócio lucrativo. A maior parte dos interessados em leilões de imóveis são investidores. Roberto dá o exemplo de um imóvel que foi a leilão em 2011, avaliado em 500 mil reais. Pela valorização de mercado, chegaria a 700 mil reais. Mas para o comprador arrematar, o apartamento custou 585 mil reais. É muito vantajoso para o interessado, seja ele investidor ou quem adquiriu um imóvel. Essa modalidade virou uma preferência de muitos, a ponto de existir até cursos para quem quer aprender a arrematar boas oportunidades em leilões judiciais. Mas e quando o interesse não é pelo investimento, mas pela casa própria? Um banco público brasileiro leva a leilão imóveis quando os mutuários não conseguem pagar as prestações do financiamento. O imóvel pode ser financiado de novo para quem arremata. O FGTS não pode ser usado para os 5% do sinal, mas para o pagamento do imóvel depois de se fazer o financiamento. A Caixa disponibiliza, na sua grande maioria, a possibilidade do arrematante, ele paga os 5% de sinal para garantia do negócio e no passo seguinte a gente pode conceder um financiamento nas regras atuais do sistema financeiro imobiliário. Então a pessoa pode financiar, vai depender muito basicamente da sua capacidade de pagamento. E se o imóvel não for arrematado no primeiro pregão, o imóvel pode ficar ainda mais barato na segunda asta pública. Ele vai para um segundo leilão em umas condições ainda melhores, porque ele deixa de ser o valor do imóvel, da avaliação do imóvel de 2011, como eu falei naquele caso, para o valor da dívida contraída, porque a Caixa geralmente financia 80%, 90% do imóvel. Então ele já é corrigido pelo índice do contrato, então chega a um preço menor ainda do que aquele da avaliação quando foi feita a operação. É preciso ficar atento para despesas adicionais, até com ações judiciais, caso o imóvel adquirido esteja ocupado. O interessado sabe que vai ter que fazer todas as providências com ônus dele para desocupar aquele imóvel. No entanto, o imóvel, a garantia que a Caixa oferece, aquele imóvel que a documentação está totalmente em dia, em termos de propriedade, e eventuais encasos com taxas de condomínio e IPTU, ao concretizar a venda, a Caixa quita todas essas dívidas e entrega ao adquirente o imóvel em perfeita de condições. E cuidado! Este advogado alerta para situações absurdas, mas que ocorrem. Um cliente dele, por exemplo, arrematou esta casa em um leilão. E quando chegou ao endereço, o imóvel tinha sido demolido pelo antigo dono. E aí ele tirou estas fotos do estrago. Todas as vezes que há uma arrematação, o escritório entra com requerimento que o valor fique bloqueado até a emissão de posse. Alguns editais dizem que o valor da arrematação será 60%. O valor, na segunda asta, o valor da arrematação é menor do que o valor da avaliação. E aí está uma armadilha. Porque o interessado, esse eu posso arrematar por 60% do valor? Vai lá e arremata. Arremata o imóvel, o dinheiro é depositado, é levantado o dinheiro pelas partes, como eu disse, e ele fica seu dinheiro. Quando vai lá ser emitido na posse, o morador tem uso capião, o morador tem contrato de gaveta, e ele vai, ele, o arrematante, não tem mais o seu dinheiro de volta, porque já foi levantado, e ele fica no prejuízo. Música 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 Música